Salve, pessoal! Vocês estão bem? Estão escapando? Hoje nós vamos falar um pouquinho da falta de humanidade. Um caso que aconteceu comigo recente, eu tive um esporão na perna, deixa eu ver, direita? Não, na perna esquerda, e quando eu acordei eu já não conseguia pisar no chão. Pra quem tem esse problema aí sabe o que eu tô falando, é horrível, você não consegue pisar no chão. E aí eu tive que buscar um anti-inflamatório, a minha esposa me levou no shopping Itabuão, tá ligado? Pra poder buscar lá dentro da farmácia. Você falou lá, a gente pega uma cadeira de roda, você entra nela, porque eu não aguentava ficar em pé, né? A dor é insuportável, muito ruim mesmo, então eu fui lá tomar um anti-inflamatório, comprar um anti-inflamatório. Cheguei lá no shopping, a minha esposa me deixou na entrada, na primeira entrada ali perto do Carrefour, certo? E ela foi estacionar o carro e pegar a cadeira, né? Fazer o protocolo da cadeira. Eu fiquei ali em pé, e tava muito angustiante de ficar em pé e tal, eu olhei pra segurança e falei, segurança, uma mulher que tava com o cabelo loiro, amarrado, falei, moça, não tem como você me arrumar uma cadeira, alguma coisa, eu tô conseguindo ficar em pé. E a mulher simplesmente falou, tem que esperar a cadeira. Eu falei, não, eu sei que eu tenho que esperar a cadeira, um pé inclusive meu não tinha nem chinelo, rapaz, porque eu não aguentava nem pôr o chinelo. Eu falei, eu sei que eu tenho que esperar a cadeira, a minha mulher tá fazendo o protocolo, ah, então, tem que fazer o protocolo. E é lá o pessoal do estacionamento. Aí eu falei, não, mas não tem lógica, eu tô dentro do shopping, tá ligado? Não tem lógica eu procurar alguém no estacionamento, eu não tô conseguindo nem andar. Ela falou, mas você tem que ir lá, porque... Eu falei, não, minha esposa foi lá, moça, deixa eu te explicar, eu vou falar bem na moral, minha esposa foi lá e ela tá fazendo esse protocolo. É desumano eu ficar em pé aqui sem poder, sendo que a cadeira você podia estar trazendo pra mim, por favor. A mulher simplesmente se afastou, rapaz, e não olhou mais pra mim. O que eu fiz? Deitei no chão do shopping. Vocês sabem como eu sou, né? Deitei no chão, falei, ó, fico aqui deitado no chão, quem sabe o ambiente fica melhor pra você trabalhar, vendo eu deitado no chão que eu não aguento ficar em pé, quem sabe as pessoas que entraram nesse shopping a partir de agora, vê um cara caído aqui no chão, vão falar, pô, por que que não trouxeram nada pra esse cara sentar? Por que que não trouxeram a cadeira de roda pra esse cara? Entendeu? Eu com 135 quilos não tenho como ficar em pé, uma perna só e a outra doendo, não tem como, tá ligado? E a mulher olhou assim, afastou a mão um pouquinho. Aí chegou outros seguranças, ficaram olhando de longe, acredite se vocês quiserem, ninguém me perguntou nada, rapaz, se eu precisava de uma ajuda, se eu pegar uma cadeira pra mim, tinha uma cadeira do outro lado do supermercado ali, certo? E aí a minha mulher tava fazendo o protocolo, porque eu tenho que preencher aquele documento todo, né? Nesse intervém, porque eu sou muito sortudo, o cara que escreve literatura marginal, ele é sortudo, mano. O que que aconteceu? Um cara discutiu com a loja do lado, de eletrônicos, do lado do Carrefour, e chamou a polícia, mano. E chegou duas viaturas na polícia, tá ligado? E aí chega logo aquelas Tático Sul, né? Vocês estão ligados, já chega a Tático. Nem pra chegar as rondinhas, que é mais na moral. Chegou a Tático. E os polícias entrou, eu falei, mano, os polícias vão tomar o toal em mim, mano. Eu tô deitado aqui, os polícias vão tomar o toal em mim. Que nada, passaram por cima de mim, rapaz. Pularam a perna, pularam a outra, não perguntaram, mano, se eu tinha sofrido uma queda, se eu tava passando mal. E acredite vocês que eu fiquei cinco minutos lá, esperando minha mulher voltar, e ninguém perguntou. O pessoal voltava com feira, pulava eu também, o pessoal voltava, pulava. Mano, é um barato desumanizante demais, mano. Nós estamos vivendo um bagulho surreal. E aí, o que acontece? A minha mulher chegou com a cadeira, eu subi na cadeira, fui lá, abriu uma reclamação. Não tinha ninguém no saque. No shopping Taboão, não tinha ninguém no saque. Em frente, onde eu fui reclamar, tem um banner gigante, numa antiga loja que fechou, de uma cadeira de rodas, escrito aqui, tem acessibilidade. Puta, vocês são muito filhos da puta, mano. Vocês são muito filhos da puta. Porque vocês nem orientam a segurança de vocês, mano. Tá ligado? De repente, não é nem culpa da moça. Faltou humanidade nela também. Filha da puta que faltou humanidade nela. Ela podia ter pegado um banco e ter me ajudado. Mas vocês não orientam como proceder. Não é possível. Porque todos os seguranças passaram por mim, e ninguém fala, moço, o que você está precisando? Não é possível, mano. Não é possível. Não é possível que seja padrão. Eu já trabalhei em firma de segurança. Eu sei como é que é. Tem que ter uma orientação para socorrer as pessoas. Não é possível a pessoa te pular, o cara está vendo você lá caído, e nem te perguntar o que você tem. No caso dela, ela sabia? E os outros seguranças que não sabiam de nada? Entendeu? Então, eu fui abrir uma reclamação, pá, não tem ninguém no saque. Peguei um cartão, hoje eu fiz um comunicado para o shopping, avisando que eu quero uma resposta de como vai ser o andamento para o cadeirante, ou para as pessoas que tiverem dificuldade de mobilidade lá dentro. Eu quero saber. Então, por isso que eu estou fazendo o vídeo. Se você é da região do Tá Bom, tumultou o shopping também, fala, ó, responde o Ferrez lá. Responde. Eu pus até como o Reginaldo, né? Para poder não dizer que eu tenho canal, nada disso, que eu não quero pagar de que tenha alguma coisa porra nenhuma. Eu quero que eles me respeitem como qualquer uma pessoa que fosse lá e tenha o direito de ter uma acessibilidade à mobilidade. Tá? Estou saindo do shopping, comprei meus remédios, e aí deu vontade de ir no banheiro. Vou no banheiro, os dois banheiros fechados. Eu fui do lado e falei, moço, o banheiro aqui não tem a... O banheiro especial, que eu tenho que entrar com a cadeira. Ah, moço, tem gente usando. Eu falei, não é possível, moço. Duas pessoas usando. O outro banheiro aqui gigante. Daqui a pouco sai um bonitão lá do banheiro. Sem mancar, sem cadeira de roda. Deixou o banheiro todo mijado. Quando eu fui entrar com a cadeira, eu olhei para o cara e falei, mano, vocês estão tirando mesmo, né, mano? Vocês estão tirando mesmo o banheiro com 20 vagas para você mijar o pinto torto, arrombado do caralho. Aí o cara ficou me encarando, né, mano? Porque eles não têm coragem. Acho que eles falam, esse cara da cadeira, ele vai fazer o quê? Vai levantar? Mano, na moral, eu levantava e ia dar um muro na boca dele, rapaz. Se ele falasse um A, como pode um cara, tá ligado? Porque você já chega no shopping, todas as vagas de idoso ocupada, de cadeirante ocupada, você não pode parar ali a cadeira, nada. O povo de cadeira... Mano, na moral, mano, tem que liberar porte de arma para quem anda de cadeira de roda, velho. Ou quem anda de muleta, tem que andar armado. Porque um dia que eu fiquei assim, eu lembrei dos seis meses que eu fiquei de cadeira de roda. Eu lembrei dos seis meses, doutor K, que eu fui cadeirante. Todo o desespero que eu passei, entrava no elevador, quando fui no médico, a mulher pulou por cima da minha cadeira, mano. É uma falta de respeito tremenda, mano, com as pessoas que precisam ter acessibilidade. E é uma hipocrisia tremenda desses shoppings, mano. No final, vem a segurança, a mesma que negou para mim, trazendo numa puta má vontade uma cadeira de roda, sem ser eletrônica, uma cadeira normal, numa puta má vontade. Por quê? Deve ter aparecido um cadeirante e ela, numa má vontade dos infernos, foi lá procurar alguma cadeira que seja manual. Se o shopping não está preparado para receber as pessoas, não tem que ter loja aberta para atender ninguém. Não é merecedor de ter público. Tá ligado? Eu vou querer, sim, uma resposta. Se eu não tiver uma resposta em algum tempo, eu vou procurar um advogado da Abratube, da associação dos youtubers que a gente tem, e vou entrar com a ação para poder respeitar a acessibilidade das pessoas. Eu não quero um real, não quero dinheiro de nada. Eu só quero que eles mudem o protocolo de atendimento da acessibilidade. As pessoas terem de verdade e não ser só um pôster lá no shopping. Tá bom? Deixe seus comentários aí e é nóis.